Pior do que você tá acessando a internet e no momento que você mais precisa, ela te deixa na mão, cai. Principalmente você que mora em sítio, granja, fazenda, pensando nisso, olha essa solução que coloca um ponto final nesse problema. Eu tô falando da maior internet via satélite do mundo, isso mesmo, não é fibra, é via satélite. Você precisa conhecer a internet Hugglesnet. A Hugglesnet é a internet mais completa do mercado mundial e agora chega ao Brasil com o intuito de proporcionar o acesso de internet às áreas mais remotas e distantes do estado. Ou seja, isso é pra você que mora em áreas rurais como Sertão, Brejo e mesmo na capital, você agora vai ter acesso à internet de alta qualidade. Ligue agora para o 0800 878 4091. Não importa onde você mora, eles levam a internet, a Hugglesnet leva a internet até você e o sinal é via satélite, sem fronteiras. Ligue agora 0800 878 4091. Não demore, não demore, instale a Hugglesnet e sai dessa agonia de cai internet, volta internet, cai internet, volta internet. Ligue agora 0800 878 4091. Hugglesnet, a líder mundial via satélite do mundo.